Chegou até o review sincero, o microfone de lapela sem fio da Ulanzi, o W-Mic 10T. Microfone para quem quer produzir de forma independente, usando somente o celular. E esse tem uma novidade que eu nunca tinha visto, o lapela grava o áudio num cartão de memória também. Então, review padrão, tirar da caixa, testar esse cara e dizer o que tem de bom e o que tem de não tão bom assim. Partiu o unboxing, então, do microfone de lapela sem fio da Ulanzi, esse aqui é o W-Mic 10T. Caixinha pesada, hein? Bem pesadinha, como é que é isso aqui? Ah, é tipo uma tampinha. Opa, caiu tudo já, deixa eu colocar isso pra cá. Temos aqui certificado de qualidade, manualzinho de praxe e tá aqui o nosso cara. Vou puxar essa caixinha primeiro, agora não sei se eu abri até virado, mas tudo bem. Vamos ver o que tem nessa caixinha primeiro. Aqui de forma, tá fofinho, então deve ser o Wind Cut ou Dead Cat, pra gente poder gravar em externa e o vento não prejudicar a nossa gravação. Gostei desse aqui, ó, cinzinha, diferente. A maioria vem na cor preta. O que mais tem aqui? É, cabos. Olha, vem um fone junto. Será que é bom esse fone, hein? Vou falar do fone também, aproveitar então esse review sincero aqui e vou falar deste fone. Bacana. E vem o cabo USB-C pra USB normal. Provavelmente, provavelmente não, é pra carregar essa case aqui. Bom, vamos lá. Vamos tirar aqui a nossa estrela. Tá aqui, tem mais alguma coisa aqui no fundo. Deixa eu ver. Mais um manual? Será? Não tem mais nada aqui? Ok. Tá aqui ele, vem bem embalado. Case pesadinho. Essa aqui é a versão que vem só com um lapela. Bacana. E tá aqui, bonito. Deixa eu puxar mais pra perto aqui e refazer o foco. Tcharam! Olha só, que bonito. Então, aqui tá o receptor... Não, aqui está o receptor USB-C. Tem versão pra iPhone também. Bacana. E tem uma saidinha aqui pra monitoramento. Show de bola. E aqui tá o lapela. Bonito, hein? Esse aqui tem um espacinho pro cartão aqui. Eu vou passar as especificações técnicas agora pra vocês. E eu já vou ver também porque que serve esse cartão aqui. Eu tenho a impressão que ele grava aqui, tá? Mas eu ainda vou confirmar isso. E, né, coloca aqui o receptor e coloca o lapela aqui. E tem uma fitinha vermelha aqui que a gente tira. E o case, ele carrega o lapela. Bacana, hein? Bonito. Antes de partir aqui pras especificações técnicas, aquela substituição, né? Trocar o lapela padrão pelo Ulanze UW-Mic 10T. Agora sim, devidamente microfonado com o Ulanze 10T, vamos para as especificações técnicas. Esse mic sem fio da Ulanze trabalha na frequência de 48 Hz. E tem uma latência de 25 milissegundos. O fabricante ainda informa uma distância de 100 metros sem barreiras. Pra ter ali um sinal sem interferência. 8 horas de bateria e recarga total em 1 hora e meia. Pra compor aí a parte de energia, tem também o case, que é um powerbank pro lapela. Ele ainda possui 3 níveis de volume, 3 níveis de redução de ruído, sendo possível desligar esse redutor de ruído. Monitoração por fone, que inclusive é o Ulanze manda um fone junto. E o diferencial do lapela, que possui uma entrada pra cartão SD e atua como um gravador digital. A média de valor do Ulanze, o W-Mic 10T, é de 300 reais, que é a média de outros lapelas sem fio. Mas nem a pau a gente compra um gravador digital por esse valor, que é a função extra desse microfone. Mas o que ele tem de bom além disso? Ele tem um som mais cristalino, quando comparado com o modelo J12 também da Ulanze, que tem review aqui no canal também. Outro ponto positivo é o fato dele ser bonito e discreto. Isso faz a diferença no vídeo. Outro ponto aqui é a facilidade de uso plug in play. Só ligar e usar. E também conta com monitoramento por fones. Falando nisso, a Ulanze manda um fone junto, que tem um som ok e sincero, só pra cumprir o papel de monitoramento mesmo. Outro ponto positivo, que já é uma tendência desses lapelas sem fio, é o carregamento pela case. Aqui sobre a força do sinal. Ele é bem forte, funcionou com uma parede de concreto entre o receptor e o transmissor, sem problema nenhum. E até duas paredes de concreto rolou bem também. E o ponto positivo que mais me chamou a atenção é o fato do lapela também funcionar como um gravador de áudio com um cartão SD. Isso abre muitas possibilidades de produção, até gravar áudio sem um celular por perto. E os pontos negativos? Como eu disse, ele tem um som mais cristalino, porém sofre um pouco com o excesso de agudo. Chega a incomodar? Não, dá pra resolver na edição. Outro ponto é ele não ser intuitivo. Se com o manual eu já esqueço quantos cliques eu tenho que dar ali pra ativar o redutor de ruído, alterar volume, imagina sem o manual. Tirando isso, ele é um lapela sincero. Tem um bom alcance, possui monitoramento por fone que é extremamente útil, tem a função de gravador embutido no próprio lapela e é bonito. Pra mim, o Lanzi UW Mic 10T é perfeito pra produções solos, lives e até pra produção de um podcast rápido, somente o som. Pela praticidade de ser um gravador de áudio também. O link, caso você tenha se interessado pelo Lanzi 10T, tá aqui embaixo na descrição. Se gostou desse Review Sincero, curtida da redenção, inscrição pra ajudar o canal e notificação pra não perder mais nenhum conteúdo como esse. Até o próximo Review Sincero.